Quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cintia Edis. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil! São duas etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cintia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cintia Edis. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cintia Edis. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Acesse cintiaedis.com.br Vem cá comigo porque eu quero colocar no ar a matéria do Estevão Limana sobre as baixas temperaturas também que provocam mudanças dos nossos hábitos no dia a dia. A busca por produtos para deixar o interior da casa mais quentinho aumentou durante os últimos dias. Muita gente querendo se esquentar de alguma maneira também. Está aqui já a imagem na tela. Vamos conferir o que o Estevão foi procurar de informações para a gente nessa quinta gelada. Vamos ver. Quem saiu às ruas de Blumenau na manhã de hoje precisou reforçar os agasalhos. Desde o início da manhã, as temperaturas registradas deram indícios de como o tempo deve se comportar hoje e no resto da semana. Oito graus e meio foi a mínima registrada pela estação meteorológica do Parque Ramiro Hidger no início da manhã de hoje aqui em Blumenau. Esse frio todo fez com que a população ficasse mais em casa. Aqui na rua 15 de novembro a gente pode perceber que o movimento está bem menos intenso do que nos outros dias. E amanhã, essa sexta-feira, deve ser mais gelada ainda. O que será que a população vai fazer para poder sair para a rua bem agasalhado e quentinho para enfrentar todo esse friozão? Tomando muita coisa quente e se enchendo de agasalho. Mas cafézinho, café tem que ter, né? Tem que ter bastante café, né? E o cobertor? E o cobertor também, dois cobertores grossos assim, ó. As baixas temperaturas também provocam um aumento de venda de produtos para espantar o frio. Nesta loja de móveis e eletrodomésticos, encontrar aquecedores elétricos e fogões à lenha não é tarefa fácil. Isso porque o estoque está praticamente zerado. A gente sempre tem a procura, né? Mas devido a várias matérias, né? Que ia ser muito frio nos últimos dias, o pessoal agora procurou mais, né? E a procura por estes tipos de produtos não para. Nesta loja de departamentos, o que mais foi intensificado foram as vendas de cobertores e produtos de cama, mesa e banho. A gente está vendendo muito bem a linha mais pesada de cama, mesa e banho, a nossa confecção, tanto feminina quanto masculina, infantil, né? As mamães vêm muito buscar o mais pesado para os seus bebês. Então a gente teve um crescimento muito bem, o pessoal procura muito. As vendas de taças de vinho e acessórios para fundir também aumentaram muito nas últimas semanas. O que mostra que as pessoas recorreram a alimentos e bebidas quentes para tentar amenizar o frio. Ficar na cama, aposentado, tem que pegar, fazer café e botar o café no lado da cama e ficar na cama. Eu tomo café, né? Se agasalhar bem, né? Cuidar nessa época aí de frio aí para não pegar nada. Um outro acessório difícil de ser encontrado nas lojas nesta semana são os termômetros de parede. A procura foi bastante intensificada, mas os especialistas recomendam cautela na hora de utilizar o equipamento. A gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa, porque existem equipamentos de baixa qualidade, imprecisos, muito antigos que já perderam calibração, né? Equipamentos que não servem de fato ao seu propósito. Apenas a gente pode tomar ele como uma ideia, né? Um dado empírico que a gente usa para ser referência se está fazendo frio ou não. E se o que mais a gente espera é espantar o inverno, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Amanhã e sábado, as temperaturas devem ser menores ainda. Agora, durante a noite desta quinta-feira, a gente vai gradualmente ter um declínio mais acentuado. A temperatura vai diminuindo aos poucos ao longo da noite e madrugada. O frio é mais intenso até em relação a esses últimos dias. E a previsão de temperatura mínima para o início da manhã da sexta-feira é de temperatura mínima em torno de 5, 6 graus aqui no município. Lembrando que em áreas mais afastadas, essa temperatura pode ser até um pouco mais baixa.